Olá e vamos a mais um vídeo da série jogo rápido eu sou Adriano Vale sou mestre feed criador da academia xadrez vale com sede física em Brasília e cursos online aulas ao vivo para todo o Brasil mais informações na descrição do vídeo eu vou tentar pescar um peixe grande aqui em vez de colocar aleatório ali eu tentei pegar ali no salão mas eu vou clicar aqui no 53 difícil chegar ao adversário pegamos aqui marmo marmo fati de onde ele será o Egito foi o que imaginei e se jogou com c4 tá ali minha programação e aqui vamos cair numa versão da dragão acelerada que ele não jogou e4 ainda então não pode jogar bispe 3 né fica meio e olha aí que que ele acabou fazendo né já saiu da da trilha vou jogar esse agora eu quero jogar rock e d5 primeiro tomar em d4 se ele tomar de peão eu jogo d5 você pode jogar c5 posso jogar b6 aqui tá tranquilo vamos pra move jogar b6 e b4 a5 vamos tentar quebrar aqui deixar esse pinzinho isolado jogar um pouco mais rápido né eu sinto que às vezes eu tô mais pra pensando alto e jogo blitz aí fica na tendência de pensar bastante né aqui eu tomo desse lado acho que eu já tenho um ganho aqui de qualidade talvez vamos ganhar qualidade né que ganha um tempo ainda no cavalo cavalo é 4 espião aqui tá caindo ah ele deve jogar bispo h6 não bispo h6 não vai dar não vai dar certo não atacou meu bispo atacou a torre eu volto faço um pré-move e jogo f6 se ele der cheque tudo sob controle ganha qualidade vamos agora precisar de um pouco de técnica né pra não deixar passar essa vantagem técnica seria a fase de converter uma vantagem teórica seja no meio-jogo seja no final é uma chamada de técnica não vai criar muita coisa só vai valorizar essa vantagem no caso aqui é uma vantagem de uma vantagem de qualidade ele vai jogar do relé é o que eu estava vendo não jogo por aqui né ok tem compensação tem compensação talvez seja bom trocar trocar as damas né mas eu não preciso forçar não eu vou jogar aqui se ele trocar eu troco se ele tomar de dama né não sei se ele vai tomar de dama tomou tomou de dama posso tomar e jogar s6 antes e ver pra onde ele volta depois tomar em c5 ou tomar em vamos trocar jogar s6 talvez tem que tomar esses piões tomo aqui parece que ele fica meio preso né vamos ver se ele vai vai tomar aqui que ele fica meio preso eu vou jogar bispo e6 se ele tomar qualidade qualidade limpa o peãozinho ele é mais um alvo do que um perigo né a não ser que ele se coordene tudo jogue um a4 bisb5 a4 vou jogar bispo d7 vou dar um drible nele aqui se ele jogar aqui eu volto bispo qualidade um cachorrinho aqui que eu acho que quando eu tô ganho ele vibra quando eu tô perdido ele vibra também ele jogou a três então ele quer segurar não vai muito longe né vou jogar esse ativando torre a1 um lance bom aqui pode ser um f5 para jogar f4 vou jogar esse ainda mais espaço para o rei quero jogar esse ele tá colocando aí um pouco de dificuldade mas é o tipo de posição que joga também por dois resultados né o máximo que ele consegue aqui o máximo que ele consegue aqui é empatar olha só vou jogar esse não sei se ele pode jogar em g4 não acho que eu jogo h5 simplesmente ele vai ter que jogar cavalo d1 vai ter que jogar cavalo d1 porque não tem esse agora sim agora vamos vamos tentar aqui trocar beleza né bispo aqui não vejo nada não é interessante f3 torre aqui primeiro para prender bastante né vamos lá eu tenho bastante tempo aqui tempo a mais que ele a4 é o lance mais esperado a4 esse aí né esse aí eu jogo aqui jogo esse a4 bispo cheque é bom bom e vai ter um torre a3 olha só última linha ficou enfraquecida cheque ele não pode jogar rei a1 porque eu tenho torre a2 e já estou vindo aqui já estou vindo aqui vamos ver direitinho isso aqui né eu tenho torre a2 também um lance fortíssimo ameaça o bispo ameaça mate só que ele tem cavalo c3 então vou jogar esse primeiro se tomar leva mate se jogar torre c1 agora sim eu jogo atacando o bispo e ameaçando mate o que ele vai jogar aqui é ameaça e mate e o bispo e quando eu tomo eu defendo e quando eu tomo eu defendo é vamos lá para a análise esse ele facilitou bastante né primeiro com a ordem de lance que ele jogou se ele quer jogar marox ele tem que jogar a4 aqui agora marox na ordem normal né aí joga bispo a3 agora quando ele joga primeiro cavalo c3 peão toma e cavalo c6 aí tem que jogar cavalo c2 tem uma boa estatística aqui para pretas essa posição e aí ele jogou assim bispo a2 roc roc d6 cavalo d4 segundo lance alguns tomaram de dama a maioria tomou de peão e aí d5 quando joga c5 vem b6 a3 é a reação típica quando joga c5 você joga b6 e quando vem b4 a5 parece que parece que o higiene não vai gostar do a5 ele deve jogar b5 contra a5 olha lá ou cavalo a4 um lance típico também então aqui aqui ele deu entregou a partida aqui ele estava com a chance de jogar o lance teórico aqui típico né que é muito bom inclusive tem duas partidas duas vitórias de brancas então esse lance aqui olha que posição interessante que a gente descobre aí no meio da no meio da teoria aqui né b6 não é tão bom como eu pensei a5 pior ainda então aqui ele ficou perdido dama tomar a5 era bom cavalo e4 é melhor bispo tomar um bispo h6 bispo g7 e aí foi aquela fase cheque e5 era bom né porque se dama toma f6 e vou ganhar a peça e5 era melhor olha só esses lances são muito antinaturais para o ser humano né você descarta ele imediatamente mas é um lance que vai ganhar a peça eu joguei aqui ele jogou esse e5 como eu pensei né bispo torre a5 aparece ali agora ele troca eu troco e jogo torre e toma c5 se ele toma aqui fica preso né acho que o bispo é 6 torre a8 também é muito interessante que eu tomo e a2 o bispo é 6 é um dos lances torre a8, cavalo c8 e torre a2 era um final qualidade torre contra cavalo ainda teria dificuldade técnica aí né mas tudo bem seria tranquilo bispo aqui veio ex 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 e de ca5 eu joguei f5 aparece ali entre os primeiros lances agora f4 aparece também cavalo d1 torre c2 primeiro ele veio com esse torre d2 agora ele vai perder teria que voltar pra e2 eu jogar bispo b5 aí ele jogou esse olha lá bispo c4 cheque rei g1 e torre a3 aqui é mais preciso que o torre a2 não, torre a2 agora aparece como mais preciso estão brigando aqui qual dos dois é mais preciso eu achei que esse aqui ele teria cavalo c3 que na verdade não serve pra nada né que aí tem torre a3 é, vi até aqui achei que o outro era melhor porque agora joga torre a3 praticamente uma transposição então eu tomo primeiro ele não pode tomar porque leva mate quando joga aqui torre a2 e aí tem que abandonar estou ameaçando bispo estou ameaçando mate então é isso espero que tenha dado aí mais umas ideias dentro dessa desse esquema né desse sistema aqui no caso pegamos uma posição de dragão muito confortável e a ideia desse repertório é você não se preocupar com posições muito analisadas e ter posições confortáveis que você vai jogar vai se dedicar ali ao meio jogo final e é isso até o próximo vídeo da série jogo rápido até lá valeu tchau tchau